Caro amigo locutor, é a primeira vez Que estou ligando para o seu programa Amigo é duro suportar a dor da saudade Quando a gente ama Por isso eu lhe peço um favor Põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém E nesse instante me ouve também Só o seu nome não vou revelar Não vou revelar seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Sem de emoção eu chorar Amigo, o que eu sinto Vou dizer tudo no ar Meu grande amor me ouço agora São palavras lindas Que vem do fundo do meu coração Se juntos seremos felizes O amor verdadeiro vence a solidão Alguém que vive do seu lado Não pode saber do nosso emprego Te abraçar é tudo o que eu quero Naquele mesmo lugar me espera Agora descrevo meu amor Não vou revelar seu nome Não vou revelar seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir essa voz Logo saberás que sou eu Peço desculpa aos ouvintes Sem de emoção eu chorar Amigo, o que eu sinto Vou dizer tudo no ar Amigo, até lá Amigo, até lá Amigo, até lá Amigo, até lá Atrapa